Muitos errinhos a gente aponta ainda, muita lei, principalmente de movimentação, de cobertura, a gente acha que pelo menos na metade do caminho a gente não está. 100%, nunca ninguém vai estar, se alguém falar que está, é mentira, né? Tu vê no final do Campeonato Brasileiro, com 38 rodadas, tu olha o campeão, tu acha um monte de efeito, se tu pegar o jogo e começar a parar, tu vai achar um monte de efeito, imagina, nossa. Professor, uma última pergunta da minha parte aqui, o senhor estava falando da questão do campo, né? Que o Volta Redonda, ele até custou a ciência adaptar ao campo. O senhor acha que vai ser a diferença para o Zequinha, essa questão do local, do campo? Tem que ser também, né? Eu espero que sim, né? Porque, apesar que o senhor Zé tem jogado bem fora também, né? O chão jogou bem fora, eu sofri desse veneno, né? O Fábio, aquele dia, estava de aniversário, né? Estava de aniversário e fez pelo menos 5, 6 defesas lá em Juíria. Então, o São José joga bem fora também, porque é um time rápido. E, às vezes, por ser um time rápido, um time que sabe tocar bola, também prejudica. Não é, né? Então, a única vantagem que a gente tem é que a gente está aqui direto, né? Treina na segunda-feira, a gente vai trabalhar, aí é novo. Terça, vai trabalhar, aí é novo, né? Então, uma coisa também, quando a gente não... Eu não tenho uma definição ainda, porque se eu tivesse, eu já teria tomado uma decisão. Mas eu não sei se é melhor a gente sair a semana que vai jogar fora no campo de grama, treinar fora. Porque tu treinando aqui, quando tu pegar a grama, o campo fica enorme. E aí Amém.